Galera, ative agora o seu Windows ou pacote Office na central das licenças. Lá você encontra o suporte 24 horas, 0800, WhatsApp, etc. Além de tudo, o envio da ativação é muito rápido, tem até 5 minutos. E além de tudo, tem desconto de 10% em tudo pra vocês aproveitarem agora. Que é muito simples do Windows 10 Home aí, por exemplo, só colocar JA10 10% no desconto de R$ 139,90 vai pra R$ 121,71. E chegou a ativação em seu e-mail em menos de 5 minutos, é muito simples de ativar. Vai aí em Windows Update, ativação, alterar a chave do produto e pronto, seu Windows tá ativado aí como original. E ainda possui nota fiscal e credibilidade. E se você quer Gift Card nos melhores preços para Playstation, Xbox e Nintendo Switch, confere aí a 7 Card. E jogos digitais para Playstation 4, Playstation 5 e outros, conheça aí a Ato Games, galera. A Ato Games aí tem opções de parcelamento pra facilitar, tem preços muito bons. E claro, também com entrega imediata. Links na descrição. Salve, galera! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Possíveis jogos pra sair na Plus Essenso de junho de 2024. Isso mesmo, galera. Então só tem jogão, só tem coisa boa. E antes de tudo, eu mostrar esses possíveis jogos aí, pode aparecer aí na Plus de julho. Já dê sua força de sempre deixando seu like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E ativa o sininho pra receber todos os vídeos. Sem pena de tempo, sem demora e direto ao assunto, bora lá! Rapidinho aqui pra vocês aproveitarem o kit gamer da Playstation que tá acabando os bilhetes, galera. E também tá acabando os bilhetes premiados. Então corre pra vocês aproveitarem por apenas um centavinho. Vocês concorrem ao Playstation 5 Slim, mais TV 4K 55 polegadas, mais um Pulse 3D, mais um controle adicional, mais um iPhone 15 Pro Max. Isso mesmo, cada bilhete por apenas um centavinho. O primeiro link na descrição e seguem lá no Instagram, canal Jogando Agora, todo dia tá saindo ganhadores dos bilhetes premiados. Segue lá e também aproveitem um centavinho somente, o primeiro link na descrição. E já falando aqui, galera, desses possíveis jogos que poderão aparecer aí na Plus de julho. Isso mesmo, hein? Como eu falei, só tem jogão, preste atenção. Vou deixar o link na descrição pra vocês conferirem esses jogos. Primeiro jogão aqui que pode aparecer é o Call of Duty Vanguard. Já apareceu alguns Call of Duty aí na Plus e esse outro aqui pode surgir aí na próxima Plus. E é uma forte candidata a entrar aí na PS Plus Essenso. Historicamente, a Playstation Plus tá incluído aí, como eu falei, jogos da série Call of Duty em seu catálogo de jogos gratuitos. Especialmente em julho. E os dois últimos jogos da franquia foram adicionados, olha só que coincidência, a PS Plus em julho. Que então é altamente provável, né? Que Vanguard seja o próximo. Então, julho aí, né? Já algum ano aí de julho, foi adicionado aí o Call of Duty, né? O WW2, pra quem não lembra, foi adicionado aí no mês de julho. É uma coincidência bem bacana. E esse jogo oferece uma experiência de tiro em primeira pessoa, né? Ambientada na Segunda Guerra Mundial com modo de jogo multiplayer e uma campanha envolvente. Outro jogão que tá sendo mencionado pra aparecer aí no próximo mês, jogaço é o Like a Dragon Isshin. Esse Like a Dragon faz parte aí da... faz parte da popular franquia de Yakuza. E esse jogo oferece uma visão histórica aí do Japão, combinando aí ação intensa e narrativa profunda. E a série Yakuza já teve vários jogos inclusos aí na PS Plus, né? Com o mais recente sendo o Like a Dragon, que foi adicionado aí em 2022. Com isso, há uma grande possibilidade que Isshin, né? Seja incluído aí na PS Plus esse ano, principalmente aí em julho, em algum momento ou em algum momento mais adiante. Vamos torcer pra que seja em julho, porque é um jogo também bem legal. Então, o próximo aqui é o Crash Team Rumble. Esse jogo, galera, é um jogo de corrida, pra quem não sabe, é um jogo de corrida e combate que traz de volta os personagens icônicos de Crash Bandicoot. A última vez que um jogo da série Crash foi oferecido gratuitamente foi o Crash Bandicoot 4, pra quem não lembra, foi dado aí em julho de 2002. Então, já tem o Golf Dutch, né? É bem... bem coincidência. E também o Crash, né? Julho, mesmo mês, e que aumenta as chances de vermos aí Crash Team Rumble este ano. Mesmo sendo um lançamento relativamente recente, né? Que esse jogo foi lançado recentemente, a adição desse jogo, a PS Plus seria uma excelente maneira de atrair fãs novos e antigos da série. Porque muita gente, né? Esperava que esse jogo iria render mais e foi um fracasso, segundo a empresa, né? Até deu um período gratuito desse jogo, um tempo atrás. Mas a empresa aí esperou as vendas bacanas e foi um fracasso, muita gente não comprou e, né? Eu acho que pode estar trazendo aí a Plus por causa disso, né? Porque não vendeu o esperado e já vai entregar ali gratuito pra todo mundo. Esse jogaço também, muita gente querendo que seja adicionada a Plus e até um tempo aí muita gente mencionando, é o Cuphead, que é um jogo de plataforma e ação conhecida por seus gráficos estilo cartoon dos anos 1930 e sua dificuldade desafiadora. Esse jogo é maravilhoso. Joguei ele no PC, finalizei, o jogo realmente é fantástico, a jogabilidade é bem desafiadora mesmo. E desde seu lançamento aí no PlayStation 4, há uma demanda também constante de jogadores para que Cuphead seja incluída aí na Plus. A inclusão desse título aí em julho de 2024 atenderia, né, claro, aos desejos de muitos fãs que esperam aí há anos por essa oportunidade. Vamos ver, né? Porque realmente, como eu falei, é um jogão. Quem sabe, né, possa vir ali com a DLC, cara. Com a DLC seria maravilhoso. Mas creio, né, quando entrega jogos na Plus assim, vem realmente o jogo base. Outro e outro aqui, né, sendo mencionado, esse aqui somente no PlayStation 5, né, porque ele é exclusivo ali no PlayStation 5, não tem a versão ali do PlayStation 4, é o Id Hurtz, que é um jogão aí de ação e aventura que tem atraído muitos fãs, né, por sua jogabilidade envolvente e mundo aberto. Muitos jogadores de PlayStation têm desejado aí esse jogo, né, que, claro, esteja disponível aí na Plus, especialmente agora que Hades 2, que está sendo lançado aí para PC e, posteriormente, também para consoles. Incluir o Id Hurtz na PlayStation Plus, esse seria uma excelente maneira de agradar os fãs e atrair novos jogadores para a série. Como eu falei, né, esse jogo somente no PlayStation 5, mas seria uma adição sensacional. Tipo, ali, dois jogos ali no PlayStation 4, PlayStation 5 e um ali no PlayStation 5 somente já estaria de bom tamanho. Já seria excelente, cara. Quem sabe, né, o Id Hurtz é um Cuphead ou depois ali também um Call of Duty, cara, seria o melhor mesmo ali de todos os tempos da PlayStation. Ou seja, vamos ver, vamos torcer aí para que julho seja um dos meses sensacional, porque esse mês, na minha opinião, não foi, quer dizer, esse ano, né, esse ano aí, não foi muito legal aí em relação aos jogos da Plus, vamos torcer. E é isso, galera, se você gostou do vídeo, gostou desses jogos aqui, pode aparecer ali, vamos torcer, né, para aparecer ali na Plus de julho, pelo menos os dois aqui que eu falei, vamos torcer e quem sabe todos também possam agradar. E se você gostou do vídeo, já deixa a força de sempre deixando seu like, se inscreva e ativa o sininho para receber todos os vídeos. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui!